Humanização do rosto de Dom Pedro I do Brasil, a partir da impressão 3D da reconstituição facial do imperador, baseada em seu crânio, feita por Cícero Moraes. Moraes. A fair growinga e sombração, parte da V&S e a testa, em chegar nas suas plottingas, hostentar e vencer todas as levadas cidades de controle Cícero Moraes. Obrigado.